Olá, meus alunos do sexto e do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para mais uma aula de arte, né? E dando continuidade ao nosso vídeo anterior, que eu tinha gravado, postado na semana passada. Nós hoje vamos falar sobre cores ainda, dando continuidade, só que de forma ativa, em atividade. Lembre-se que eu já tinha falado em aula, né? Uma aula de teoria e uma aula prática. Bom, eu falei a respeito das cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. E a minha proposta de atividade para vocês é a criação de uma mandala, né? Uma mandala que pode ser tanto monocromática ou policromática. Eu vou deixar aí a critério de vocês, liberdade de escolha, beleza? Bom, como que é uma mandala? Eu tenho aqui dois exemplos. Esse aqui é um livro que eu comprei há um tempinho atrás nas lojas americanas, né? O Jardim Secreto, vem com várias imagens de pinturas e desenhos, tá? Professora, eu não consigo fazer igual a isso. Tem vários modelos na internet, vocês podem pesquisar, podem desenhar e pintar, tá? Eu vou deixar aqui uma mandala pronta de exemplo para vocês. Essa daqui está em branco, por enquanto. Só para vocês terem uma ideia de como que ela é sem a pintura, tá? Eu vou puxar a vinheta aqui, mostrando para vocês o passo a passo da criação da mandala, né? Como que vocês podem harmonizar as cores, tá? Vou fazer o passo a passo. Então, podem me seguir, por favor. Bom, galera, dando aí prosseguimento, então, hoje nós vamos produzir uma mandala. Primeiramente, eu quero falar para vocês o que são as mandalas, né? Elas são desenhos que causam muita fascinação aí em pessoas que gostam de psicologia, trazem grandes benefícios para a mente, principalmente para aquelas que estão fazendo, né? Trabalha muito com a questão da geometria. A mandala é chamada de círculo mesmo, né? E também possui outros significados, como círculo mágico, concentração de energia. Todas as mandalas, se vocês pararem para ver, elas têm um ponto focal, que é o ponto do meio, né? E ela é um símbolo de integração e harmonia. Falar de mandala é falar de um assunto muito extenso voltado para a psicologia e esse não é o nosso objetivo, tá? O nosso objetivo é falar sobre cores. E eu escolhi a mandala, que ela é uma boa forma de desenho, né? Ou de outras formas também de colagem, que a gente pode trabalhar aí com as cores, tá? Geralmente ela é muito usada no hinduísmo e no budismo, que são religiões aí ritualísticas, né? Trabalha muito com essa questão de ritual, de concentração de energia. E ela é muito utilizada para meditação, até mesmo na yoga, né? Yoga, além de ser uma meditação, ela também é uma atividade física. Então a mandala também ajuda muito nesse sentido. Se vocês quiserem até pesquisar mais sobre o significado das mandalas, eu acho válido. Mas é um assunto bem extenso, que eu acho que hoje, para a galera do sexto, sétimo ano, não compensa a gente entrar nesse assunto de forma tão extensa. Então eu só escolhi mesmo um modelo de desenho para a gente trabalhar com as cores. E as mandalas, galera, elas podem ser tanto simples como também bem elaboradas, bem complexas. Eu deixei aí modelos, né, de mandalas simples. Você pode perceber que percebe-se, né, que trabalha-se bastante a geometria, né? A questão do círculo, do triângulo, né? Um pouquinho arredondado, mas dá para você perceber que se trabalha muito com a questão de formas geométricas. E linhas também, né? Há muitas linhas aí ligando os pontos. A gente também tem aí o exemplo de mandalas monocromáticas, né? Essas daí são bem mais elaboradas, como vocês podem ver. Tem mais detalhes, né? E essas são monocromáticas por quê? Porque elas possuem, em cada uma delas, uma única cor, né? Elas não são coloridas. Se bem que a segunda tem até um pouquinho do amarelo, mas é bem pouco. A cor que predomina mais aí é o azul, né? Então, assim, por exemplo, a primeira. A primeira, ela tem um azul marinho, tem um azul mediano, depois tem um azul mais claro. A do lado também tem a tonalidade azul presente. Na terceira, a gente só tem o vermelho. Tem até um fundo, né? Um pouco... Isso aí é tipo uma cor meio bege. Meio bege, né? É um bege meio rosa. Não consegui distinguir muito bem essa cor aí, não. Mas vocês percebem que a mandala em si, ela é toda vermelha, né? Tem até um vermelho um pouquinho mais escuro, outro vermelho mais denso. A quarta, a gente só tem o cinza, né? Um cinza mais claro, um cinza escuro. Um cinza claro, um cinza escuro. Ou seja, possuem uma única cor em diferentes tonalidades. Agora, já nesse próximo slide, a gente percebe que são várias cores, né? São mandalas policromáticas, né? Possuem várias cores. Inclusive, a primeira possui só as cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. E a segunda são cores secundárias. Lembrem-se, cores secundárias é a junção de duas cores primárias. Então, por exemplo, o laranja, que está presente aí, ele é a junção do amarelo com o vermelho, né? O verde, que está aí também, é a junção do azul com o amarelo, né? O azul está até aí, ele é uma cor primária. Mas você vê que a cor que predomina mais aí é o laranja e o verde. É o que está mais em demonstração aí, né? Então, é isso. Vamos para o próximo. Agora, já no próximo slide, eu dou o passo a passo de como que vocês podem desenhar essa mandala. Esse passo a passo, eu não consegui fazer a filmagem porque meu celular não está legal. Então, eu peguei na internet, tá? Então, assim, qual é o primeiro passo que eu posso fazer para fazer esse desenho? É um exemplo, tá? Vocês não precisam seguir esse exemplo, não. Se vocês quiserem usar outros recursos, tudo bem. Eu faço um ponto no meio, né? Um ponto no meio, seguido de uma cruz. E a partir desse ponto, eu desenho um círculo pequeno. A partir desse círculo pequeno, eu vou desenhando outros círculos em volta, né? Aí fica a critério de vocês, a quantidade de círculo que vocês quiserem fazer. Isso vai depender do tamanho da mandala de vocês. Depois, eu vou vir com uma régua de ponta a ponta, né? Fazendo a linha... A cruz já vai ter, né? Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Vou fazendo as linhas diagonais, né? De ponta a ponta, até formar esses pequenos semicírculos, tá? E já no terceiro passo, eu vou ligando os pontos, fazendo pequenos triângulos. Isso é um exemplo de como desenhar uma mandala. Mas caso vocês queiram, galera, vocês também podem fazer com colagem, né? Tem uma revista em casa, tem um papel colorido em casa. Podem utilizar também. Olha que legal essa primeira, né? Foi feita a boca como ponto principal. E colagens, né? De papel colorido. A segunda também. Mesmo... Gente, a mandala, geralmente, ela é toda ordenada e geralmente equilibrada, tá? Mas também existem outros modelos. A segunda foi feita... É um desenho por trás. Dá pra ver que foi feito um desenho com canetinha. E também aí recortes, né? Ficou bem legal essa junção dos dois olhos com a boca. E a terceira foi de letrinhas. Uma sopa de letrinhas em formato de mandala. Foi usado também botões. Então, assim, ficou bem legal. Vocês podem usar bastante a criatividade de vocês, tá? Vou deixar bem livre. E já nesse outro exemplo, galera, olha só que legal. Foi feito com pequenos pedaços de revista, né? Enrolados. Essa primeira imagem. A pessoa... Tem até o site aí, né? É... Margarets. Então, foi enrolado, né? Os patelzinhos de revista. É... Pequenos... Pequenos tubinhos, né? E colados um no outro. Então, são exemplos de colagem também. Aí foi feito o ponto principal no meio. E em volta, vários pedaços, né? De tubinhos aí enrolados. É... Desse outro lado, foi feito em pratinhos também. Podem utilizar o recurso que vocês quiserem, tá? Gente, não precisa ser só desenhado, só em papel. É... Foi utilizada aí as cores primárias também. Mas todas essas da segunda foto são policromáticas, né? Não possuem uma cor só. E já nesse último exemplo aí, galera... É... A gente tem aí... Com... Dobraduras, né? De jornal. Olha só que legal, cara. Dá até pra fazer decoração de festa de aniversário. Dá pra fazer uma decoração pro teu quarto. Né? Ficou muito legal. Muito legal mesmo essa daí. É... De jornal. Ela é monocromática, né? Que o jornal possui uma cor só. Mas o efeito que ela causa ficou muito legal. E já nessa última aí, galera... Foi feita uma composição toda de estraço. Né? Estraço vermelho. É uma mandala monocromática. Porque possui uma cor só. Mas, assim... Ficou bem elaborada também, né? A pessoa fez colagem com aqueles estraçosinho de... Geralmente que se usa em roupa, né? E tudo. Ficou bem legal. Pode ser feito também com miçanga. Galera, eu vou deixar livre pra vocês. Esses são os exemplos que eu tenho. Tem muito mais exemplos na internet. Tem uma imensidão. Se jogar lá mandala azul, mandala verde, mandala de uma cor só. Mandala policromática. Vários tipos, tá? Então, utilizem aí a criatividade de vocês. Vou deixar livre. É uma atividade bem legal. Caprichem, tá? Que tiverem dúvida, me mandem. Me escrevam. Tô sempre aqui disponível pra vocês. Tá bom, galera? E não esqueçam de colocar o nome aqui no comentário do YouTube. Por favor. Tá bom, galera? Um beijo grande. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.